Muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto Pessoal, mês de agosto tem sido um mês com bastante vento Porém, o solzinho está aí compensando esse vento É isso mesmo Hoje, aproximadamente 25, 26 graus de temperatura aqui em Cabo Frio Um sol bem legal para quem está querendo curtir uma praia E bastante gente aí na praia mesmo Pessoal, já quero estar deixando aí um abraço, um super abraço Para o José, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais É isso mesmo, pessoal Esse vídeo sendo gravado aqui agora Um pedido que um dos inscritos aí sempre faz o Léo Jonas, avisa pra gente o horário aí Agora são 1 hora e 10 minutos Tá, pessoal? E quero convidar você que não é inscrito no nosso canal A se inscrever Estamos rumo a 4 mil inscritos Estamos bem próximo, bem próximo mesmo E, se possível for, já deixa o like Ative o sininho de notificações Para você não perder nenhum vídeo do nosso canal Pessoal, hoje é uma tarde maravilhosa Apesar de estar ventando um pouco E a água não está das suas mais claras Não está no dia dos seus melhores dias Não está tão claro como a gente costuma ver Mas o mar está maravilhoso Bem calmo Ótimo para quem vai estar tomando banho Aí Quero estar pedindo aí você Amigo do canal Jônen Ramalho Que Dê uma olhadinha aí No canal Roberto Mendes Eu vou estar deixando o link aqui na descrição Tá, pessoal? Ele está com um vídeo muito, muito lindo Lá dos Lençóis Maranhenses Ele que está fazendo a viagem lá Para o Maranhão Visitando aí essa maravilha da natureza Nessa região E você que puder Se inscreva lá no canal Dá uma força lá Para o Roberto Mendes Os vídeos dele estão maravilhosos Pessoal É... Tem gente aí Até que Deixando aí Bastante comentário Quero agradecer o comentário de todos Tem o pessoal aí também Que tem deixado o like Eu quero estar agradecendo o like de todos Pessoal Só que a gente tem uma meta De bater 100 likes aí 100 joinhas nesse vídeo Você que está começando a assistir esse vídeo agora Se puder fortalecer a gente aí Dar essa ajuda Nossa meta é bater 100 likes Nesse vídeo Então Fortaleça aí No like Isso ajuda muito Nós que temos aí Produzido conteúdo Diariamente aí Para os canais aqui no YouTube Isso ajuda demais Então se você puder Já está deixando o seu like Eu agradeço de coração Se você também não quiser Não tem problema Não tem problema Nosso canal aqui É um canal Que aceita você de qualquer forma Já vai ficando por aqui Mais um vídeo Quero mandar um abraço a todos E lembrando que nós estamos agora com um grupo No WhatsApp No WhatsApp Tá pessoal Link também na descrição Se você quiser aí Assistir Um Ou melhor Se quiser Se comunicar aí Diretamente Comigo Tá pessoal Qualquer momento Pelo WhatsApp Então o link Tá na descrição Juntamente com o link Do canal lá Do Roberto Mendes Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Pessoal